E aí galerinha, tudo bom com vocês? Bem meninas, hoje a gente vai para um passo a passo, como vai chegar a Páscoa, então a gente já tem que se preparar para a Páscoa, para a gente ganhar nosso dinheiro. Então eu vou fazer uma caixinha com um coelhinho muito bonitinho, espero que vocês gostem, espero que vocês vendam e ganhem o dinheirinho de vocês. E conforme for passando, eu vou dando mais sugestões de Páscoa para vocês ganharem o dinheirinho de vocês. Mas antes de tudo, eu quero agradecer muito meninas e meninos para quem se inscreveu no meu canal, muito obrigada, porque já atingi a mil inscritos, agora deve estar passando até de mil. Mas eu quero agradecer muito o companheirismo de vocês, por vocês terem gostado dos meus vídeos, entendeu? E eu quero que vocês cada vez mais compartilhem, para cada vez mais pessoas poderem entrar e conhecer as aulinhas, tá bom? Então eu quero agradecer a cada um que se inscreveu no meu canal, porque foi uma conquista em pouquíssimo tempo de canal que eu tenho, tá? Eu consegui esses mil inscritos, tá bom meninas? Então é isso que eu quero falar para vocês, eu quero agradecer muito, muito, muito e rumo a 5 mil, 10 mil, a 100 mil inscritos, tá bom? Então é isso aí meninas, vamos lá para o passo a passo? Bem meninas, então vamos começar. A gente vai precisar de uma caixinha assim. Eu usei essa caixinha, ela é redondinha, ela é toda bolhadinha em volta, tá? Mas vocês podem usar o que vocês tiverem aí, tá? Então eu vou usar essa caixinha e depois eu vou dar outras sugestões também de outras coisas que vocês podem usar, tá? E vamos precisar fazer uma base, vamos precisar da massa verde, sovar, fazer bolinha e vamos abrir. Lembrando que não pode abrir, meninas, muito. Deixa eu colocar um pouquinho só de creme aqui, só para não grudar. Bem, então vamos lá abrir. E aí vocês vão pegar o cortador que vocês têm aí, que achar melhor, tá? O formato. Eu no caso vou usar a própria tampinha, por quê? Porque essa parte de baixo aqui vai me dar exatamente o tamanho daqui, entendeu? O que encolher vai ser pouco, mas eu vou precisar forrar essa parte aqui. Então, essa parte aqui vai dar mais ou menos o tamanho exato que eu preciso. Isso serve também, se vocês forem fazer o coelhinho de vocês sem caixinha, isso aqui serve como base, tá? Para vocês colocarem o coelhinho e vender só o coelhinho também, quem não tiver caixinha. E aí você acerta aqui, e aí vocês fazem uma brincadeirinha aqui em volta, com agulha, o que vocês tiverem aí, vocês podem fazer uma brincadeirinha aqui. Tá? Aí fica assim. Isso aqui você vai reservar para ficar secando, tá? E você vai virando, toda hora você vai lá e vira, para poder não empenar, tá bom? Eu vou reservar essa. E agora nós vamos para o coelhinho, tá? Eu vou fazer uma versão menina, tá? Depois, em outra aula, eu posso fazer a versão menina. Essa eu vou fazer a versão menina. Vamos começar pelas patinhas, 1,5 de massa branca, para cada patinha. Bolinha. Você vai fazer rolinho, deixando essa parte aqui mais gorda. Tá? Ó, não precisa fazer muito fino. Aí chega nessa aqui, você aperta para poder formar aqui uma perninha, tá? Aí você vem e marca com o que você tiver aí o dedinho. Tá? Assim. E agora nós vamos para a outra. 1,5. Bolinha. Rolinho com a parte mais gorda aqui. Aí você vem, achata. Vê se está do mesmo altura. E vem e marca o dedinho. Agora você vai pegar um palitinho, ou arame, ou pega a vareta. Eu uso aqui para a vareta. E enfia aqui. O corpinho, você vai precisar de 4 graminhas de massa branca. Aí você vem aqui e sobra. Bolinha. Empaquei a mesa, que ficou um pouco de massa verde. Bolinha. Coxinha. Não precisa ser muito gorda, porque ela vai elevar a sainha do vestidinho, tá? E aí aqui a gente passa um pouquinho de cola. Nas perninhas. E a gente vai encaixar aqui. Uma. E vamos encaixar a outra. Olha. Assim. Agora, nós vamos pegar a massa rosa. Ou rosa, ou da preferência de vocês, tá? Isso também, se não quiser fazer o vestidinho de massa, você pode fazer de fita, tá? É só franzir uma fitinha para botar. No meu caso aqui, eu vou fazer de massa mesmo. Vou fazer um rolinho. Vou acertar. E vou fazer aqui, umas preguinhas. Tá? Vou cortar aqui. Vou fazer frente e costas. Mas vocês podem fazer, em vez de fazer frente e costas, vocês podem fazer inteiriça também, se acharem melhor, tá? Abre a massa. Abre a massa. Essa aqui, tá muito fina. Deixa eu pegar mais um pouquinho de massa. Vou passar um pouquinho de creme. Lavei de novo. Nossa, tá grutando. Tá grutando. Opa, desculpa, meninas que eu esbarrei na câmera. Acerta. E faz as preguinhas. Tá? Eu vou vir aqui. E vou colocar aqui. Tá? Agora eu vou pegar essa parte da frente e vou vir aqui, olha, e aqui do lado é só você dar um apertãozinho, tá? E aí você pode vir dando jeitinho nessa sainha, tá? Aí ela fica desse jeitinho aqui, e aqui em cima você dá um apertãozinho, tá? Bem meninas, aí a minha câmera descarregou e aí eu aproveitei pra deixar secar, tá? Essa partezinha aqui, ó, ela tá mais sequinha, tá? Pra poder quando botar a cabeça e as outras partes ela não afundar, tá? Então agora a gente vai fazer o acabamento aqui da saia, tá? Porque você vê, olha, ela não fica bonitinha sem o acabamento, só com franzido. Então você tem que fazer um acabamento. Você pega uma tirinha rosa, ou da sua preferência de cor, tá? Aqui é só uma dica. Aí você vai fazer um rolinho. Você vai achatar esse rolinho. Você vai colocar um pouquinho de cola aqui em volta. Porque a minha massa já tá seca, então eu vou colocar um pouquinho de cola, tá? E aí você vem aqui, começando na parte de trás, você vem colando toda a volta. Pra esconder e fazer um acabamento nessa parte do franzido da saia. E aqui você tira, tá? Pra poder ficar mais bonitinho assim. Tá bom? E aí você pode fazer um lacinho também, pra ficar na parte de trás. Tá? Se você tiver molde de lacinho, você faça o lacinho. Se você não tiver molde, eu vou ensinar. Você pega uma bolinha, um rolinho. Dá uma pequena achatada. Aí você vai vir com uma agulhinha, qualquer coisinha, você vai marcar o meio. Ó. Rolando pra lá e pra cá, você marca o meio. Aí depois você dá uma achatada nas duas partes. E aqui também. Ó. Você vai deixar meio quadrado. Tá vendo? O outro lado a mesma coisa. Ficou achatadinho. Aí você vem com uma estequinha, qualquer coisinha. Você vai fazer duas marcações de um lado, duas marcações do outro e duas marcações no meio. Olha. Tá? E aí você cola na parte de trás, pra dar um acabamento aqui nessa tirinha. Olha. Tá? Agora nós vamos passar pros bracinhos. O bracinho, você vai precisar de uma graminha. Você vai sovar, bolinha, rolinho, deixando uma parte mais gorda e uma mais fina. Assim. Achata. Uma parte só. A parte mais gordinha, você achata. Aí você vem com uma reguinha, uma esteca, o que você achar melhor. E você vai fazer duas marcações. Só isso. Aqui você achata um pouquinho, pra você poder colar aqui. Aí você coloca da forma que você achar melhor. Essa daqui eu já fiz, pra poder adiantar o vídeo. Você pode fazer assim. Você pode fazer ela com a mãozinha no rosto. E aí você dá o jeitinho que você achar melhor, tá? Ajeitar aqui o pezinho. Pra poder ficar em pezinho. Se ela não ficar em pezinho, é só vocês escorarem ela até secar com alguma coisa. Uma tinta, alguma coisinha, vocês escoram, tá? Agora, nós vamos pra parte da cabeça. A cabeça, nós vamos precisar de 2,8 gramas de massa branca, tá? Vai sovar e vai fazer bolinha. Nessa bolinha, você vai fazer uma coxinha, assim, ó. Um pouquinho gordinha, tá? Um ovinho, né? Mais ou menos um ovinho mesmo. Aí aqui, você vai com o seu dedinho rolando pra lá e pra cá, pra fazer a marca dos olhos. Assim. Tá bom? Desse jeitinho aqui. E aí você vai pegar um rolinho ou o cabo de um pincel, alguma coisa, e você vai marcar o meio. Pra você fazer as bochechinhas. Tô fazendo uma forma bem simplesinha de fazer esse coelhinho, tá? E ele fica muito bonitinho, ó. Assim. Agora, você vai pegar ou o cabo do pincel, ou um... Ou até mesmo esse boleador caseiro que a gente... Esse boleador, não. Esse pincel caseiro. A gente vai fazer a boquinha, tá? A gente pega mais ou menos aqui, no meio da bochecha, enfia e puxa. Assim, ó. Tá? Ó. Você vai puxar assim. Nessa parte aqui, você vai dar um furinho. Você vai encaixar o nariz, tá? Nariz, eu vou fazer o narizinho. Uma bolinha rosa claro. Ó. Uma bolinha rosa claro. E vou encaixar aqui. Tá? Você ajeita aqui. A bochechinha, a boquinha. Tá? Você pode pegar uma micro bolinha, muito, muito, muito pequenininha. Ó o tamanho. E você encaixa aqui. Na boquinha, bem embaixo, tá? E com o pincel modelador, você ajeita. Olha. Tá? Opa. Aí você vem, coloca ali ou um palito, ou um arango. O que você achar melhor. Eu vou usar hoje, aqui, essa haste do cotonete, tá? Eu uso o cotonete, corto as partes, jogo fora. E essa haste aqui, eu uso pra fixar as peças, porque ela é flexível. Então, não corre o risco de quebrar, tá? Então, eu vou fincar aqui. A minha já tá meio endurecida. Mas, dá pra fincar. E vou cortar. Opa. Toda hora, desbarro nessa câmera e fica mexendo. Desculpa, meninas. Aí, vem aqui, corto com alicate, tá? E encaixo. Pode passar colinha, tá? Encaixo. Bem, meninas, agora, o que eu vou fazer? Vou pegar a tampinha, tá? E aquela base, que eu já deixei secar. Esse daqui é um efeito de matinho. Eu fiz com a própria agulha. Agulha mesmo. Fui fazendo assim. Pra dar esse efeito de matinho, tá? Então, ó. Ela tá sequinha, tá? Eu vou pegar a cola lantejoula, tá? Essa aqui é da Acrilex. Vou passar aqui. E vou colar aqui. Na minha base. Ok? Vamos passar um pouquinho da cola lantejoula aqui no pezinho. E vamos centralizar aqui. Aperta um pouco. O bom é deixar secar, tá, meninas? Pra ele não ficar tombando. Agora, a gente vai passar pra orelha do coelhinho. Vamos pegar Uma graminha de massa Branca Branca Vamos fazer uma bolinha E vamos fazer uma coxinha Bem alongada, tá? E aqui a gente vai apertar E aqui a gente vai apertar Essa coxinha Ó Tá? Vai fazer isso Nas duas, tá? Essa aqui eu já fiz Mede o tamanho E você vai pegar Um pedacinho De massa rosa Bem pouquinho, ó Uma bolinha, tá? E vai fazer Um croquetinho E vai amassar Achatar E vai colar aqui Aí ela vai ficar assim Tá? Mesma coisa na outra Uma bolinha Uma bolinha Um croquetinho E amassa Aí você vai Pegar essa parte aqui Uma parte Você dá uma achatadinha Uma apertadinha Pra ficar uma pontinha Essa redondinha Você achata E dobra Ó Faz uma dobrinha Tá vendo? Essa pontinha Achata E essa parte Gordinha Aperta E faz uma dobrinha Aí você vai Vim aqui E vai encaixar Ela Pra baixo Tá? Dando Uma 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 voltinha Assim, olha Como se tivesse Um movimento Tá? Opa Dá uma achatadinha Essa parte Que dobrou Que você vai encaixar E aqui Você faz Um movimento Nela Olha Pra ela ficar Desse jeito Bem, agora você vai pegar Uma massinha Rosa Um e meio Um e quarenta Dependendo do tamanho Que você vai querer O chapéuzinho dela Você vai sovar Você vai fazer Uma bolinha Tá? Aqui Você vai enfiar Seu dedo Aqui E você vai abrindo Tá? Vai abrir Ela todinha Ó Quando você ver Que tá Um tamanhozinho Legal Você vai vir Pode ser Com um pincel Modelador Com uma régua Qualquer coisa Tá? Você só vai fazer Umas marcações Assim, olha Em volta Do chapéuzinho Dela Tá? Aí você vem Aqui Nessas marcações Dá um Um apertuzinho E puxando Pra fora Ó Pra ela ficar Assim Tá? E aí Se você quiser Fazer um charmezinho Você pode vir Ó Com a própria Agulhinha Mesmo De crochê Fazer Uns furinhos Assim Também Dá um charmezinho Tá? Depois Você pode Pegar a tinta Botar Umas bolinhas Pode pintar Umas florzinhas Desculpa Você pode Enfeitar Do jeito Que você Achar melhor Tá vendo? Dei um detalhezinho Pra ela Aqui no meio Eu vou afundar Meu dedo Pra bolear Um pouquinho Tá? Vou passar Cola Vou vir Aqui nela E vou Ajeitar Esse chapéuzinho Nela Boleando Ele assim Você pode Até bolear Ele Com a ajuda Do pincel Vale Mais ou menos Dessa forma Assim Você Ajeita O chapéuzinho Dela Tá? Aí Com a massinha Branca Uma bolinha Só Você sova Faz uma bolinha Ó E essa bolinha Você coloca O dedo Aqui E vai Puxando Pra baixo Como se Tivesse Fazendo Uma Cuiazinha Tá? Ó Assim Pra você Colar Aqui E aqui E aqui Você Ajeita Que é Pra fazer A parte De cima Do chapéuzinho Dela Aí você Ajeita A abinha Do chapéu Vai dando A forma Que você Achar Melhor Tá? E aí Você Vai fazer Um Rolinho Bem Fininho Só Pra fazer O Acabamento Do chapéu Olha Deixa eu ver Aqui Você Puxa Ó E aqui Você Faz Um Lacinho E coloca O lacinho Ali Tá? 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 Do mesmo Jeitinho Que eu Ensinei Fazer Aquele Lacinho Tá? Pega Aqui Vai E volta Achata Pega Aqui Faz Uma E Duas Ó Depois Vem aqui Faz Uma Partezinha Aqui E Outra Aqui Faz Um Lacinho E Esse Lacinho Você Vai Fazer O Acabamento Aqui Atrás Tá vendo? Bem Meninas Então Vamos Lá Continuando É Aqui Você Vai Fazer O Seguinte Você Vai Pegar A Tinta Branca Tá? Com O Cabo Do Pincel Você Vai Molhar Na Tinta E Você Vai Passar Aqui Eu Já Passei Pra Poder Dar O Tempo De Secagem Entre Uma E Outra Tem Que Esperar Um Tempo De Secagem É Simplesmente Você Vai Molhar No Branco E Vai Botar Aqui E Botar Aqui Duas Bolinhas Assim Aí Às Vez Você Pode Perguntar Mas Ela Não É Branca Ela É Branca Mas Se Você Colocar Tinta Você Vai Ver A Diferença Você Tem Que Demarcar A Área Dos Olhos Tá Então Aqui Eu Já Botei A Branca Tá Deixei Assim Um Pouquinho Só Um Tempinho De Secar Pra Poder Fazer O Resto Aí Você Vai Escolher A Cor Que Você A Minha Que Eu Escolhi Azul Tá Aí Eu Vou Na Tinta Azul Molho O Meu Pincel Venho Aqui E Dou Uma Gotinha Tá Só Isso Venho Aqui E Dou Uma Gotinha Tá Bom Meninas Ó Desse Jeitinho Aqui Tá Aí Você Vai Aguardar Um Pouquinho A Secagem Pra Depois Você Colocar Um Pinguinho De Branco Pra Dar O Brilho Do Olho Tá Bom Agora Nós Vamos Fazer Uma Decoração Nós Vamos Fazer Uma Decoração Enquanto Eu Aguardo Um Pouquinho A Secagem Do Olho Nessa Partezinha Daqui Tá Então O que Você Vai Fazer Você Vai Fazer Uns Ovinhos Tá Simplesmente Você Vai Pegar A Cor Que Você Quiser Coloridinho Ó Você Sova A Massa Chega Um Pouquinho Pra Lá Faz Uma Bolinha Ó Uma Bolinha E Um Formatinho De Ovo Mesmo Coisinha Fácil De Fazer Né Ó Tá Um Formatinho De Ovo Aqui Eu Fiz Alguns Eu Vou Pegar A Minha Colinha Cadê Minha Colinha Vou Pegar Essa Colinha Aqui Mesmo Ó Aí você Bota Aqui Faz uma Decoração Zinha Ó Você Coloca A minha cola Tá bem Aqui Essa aqui Tá cheia Ó Você coloca Aqui Os ovinhos Pode botar Um em pé O outro Deitadinho Ó Assim Tá Você coloca Assim Agora menina Você vai pegar A massinha Laranja Vai sovar Vai fazer Uma bolinha E vai fazer Uma coxinha Comprida Tá Nós vamos fazer Uma cenourinha Também Pra compor Ali o cenário Do coelhinho Você vai pegar Uma reguinha E você vai fazer Algumas marcações Assim Ó Tá Ó Fazer Algumas marcações E aí você vai furar Essa parte De cima Pra encaixar O cabinho A folhagem Né Aí você vai fazer Também Uma coxinha Com a massa Verde Pra você fazer A folhagem Da cenoura Aqui Aí você vai Vim aqui Você vai colar Ó Colou Você vai pegar Sua tesourinha E você vai Cortar Ó Só isso Tá E aí você vai Colocar aqui também Do jeito que você Achar melhor Assim Vou colocar Uma outra aqui Deixa eu fazer Eu fiz aqui Uma cenourinha Agora eu vou fazer A parte verde Aqui uma coxinha Enfio aqui E Vou cortando Assim Boto uma pra lá Coloco uma pra cá Você pode pegar Esse aqui A mãozinha dela Você pode colar No rosto Ó Assim Aqui Eu botei um pouquinho De blush Pra dar uma corzinha Tá No rostinho dela Agora você vai pegar A caneta permanente E você vai vir aqui Deixa eu chegar mais perto Pra vocês verem Ó Eu vou vir aqui E vou fazer os cílios Dela Tá Essa daqui É a ponta média Opa Essa aqui é a ponta média 2 milímetros Tá Da piloto Meus filhos Tá brincando com bola Toda hora Tá Estourando uma bola Olha Tá E aqui você faz Uma sobrancelhazinha Pra ela Olha Tá E aí você pode fazer O brilhinho do olho Uma coisinha assim Bem Fininha Você pega Na tinta branca Vem aqui na parte azul E põe um brilhinho E põe um brilhinho Olha Como nessa caixinha aqui Olha Tem uma fita E tem um lacinho Né Então você pode fazer Isso Botar numa caixinha quadrada Ou nessa caixinha redonda Tá Vocês podem colocar Comprar Essa cúpula Enfeitar com meia pérola E fazer Essa mesma coelhinha Só que em vez de ficar Em pezinha Você não precisa fazer Nem esse suporte aqui Nem essa base É só você colocar Ela sentadinha Aqui Em cima Que também fica Muito bonitinha Você pode também Pegar uma bola acrílica Tá E a mesma coisa Que eu fiz aqui Você vai fazer aqui Essa cabeça Tá A bola Ela abre aqui Ó Ela abre assim Né Então você vai fechar Você vai botar A cabeça aqui E os bracinhos aqui E aqui você coloca As perninhas Que aqui vai ficar Em pezinho Se você quiser Aí você bota A base Aqui embaixo Com o pezinho Tá A mãozinha O bracinho aqui E a cabeça aqui E aqui você pode Botar uma fitinha De cetim Número 1 Só dando uma volta Aqui com o lacinho E aqui você enche De balinha De confete Pra dar de lembrança Nessa páscoa Ou então Pra você vender A mesma coisa aqui Você pode colocar Aqui dentro O que você quiser Pode encher de confete Você pode vender assim Pura Né Só a caixinha Você cobra Só a caixinha E a pessoa que comprar Coloca os bombonzinhos Ou o que precisa O que achar melhor Dentro Né E você vende Só assim Ou se você achar melhor Se você comprar O saco Né Grande Num atacado Você enche De confete De balinhas E vende Já a caixinha Já pronta Pra pessoa Só dar Nessa páscoa Né Compartilhe esse vídeo Pra todo mundo Conhecer Se inscreve Se você ainda Não é inscrito Clica aí No inscrever Pra você Se acompanhar Todas as nossas Aulinhas De novidade E também Ver as aulinhas Que já está no canal Tá bom meninas Então é isso E eu quero agradecer Mais uma vez A todos os inscritos Né Como eu já tinha falado No começo do vídeo Que já passamos de mil E eu quero agradecer Muito A todos vocês Que comentam Todos vocês Que curtem Que se inscrevem Que compartilham Que está comigo E está gostando Das aulinhas Muito obrigada Pra vocês Tá bom E boas vendas Pra vocês Façam bastante Nessa páscoa Pra ganhar o dinheirinho De vocês Tá bom meninas Um beijão Pra vocês Todos os meus links Vão estar aqui embaixo Na descrição Quem quiser também Entrar no meu grupo Do face Vai estar na descrição Aqui Do vídeo Os links Todos Inclusive o link Do grupo do face Tá bom meninas Então um beijão Pra vocês